Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou com esse espetacular Posh Boxer Esse é o modelo 2011, observe que ele já tem aí mais de 10 anos de uso Mas continua sendo lindo e chama muita atenção por onde passa Inclusive uma ótima oportunidade para você que está procurando um carro 100% Para tirar muita onda Com a vantagem, esse aqui é conversível Então se você quiser conhecer todos os detalhes desse espetacular Posh Pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar Vamos nessa! Então já vamos iniciando por essa frente Observem, que espetáculo Realmente muito bonito A aerodinâmica é 100% funcional Faróis em xenon Vejam que temos faróis no projetor Farol alto, farol baixo Luz de seta Esguicho para fazer limpeza dos faróis Na parte de baixo também Ainda temos um DRL e mais luzes auxiliares Todas em xenon e LED Espetacular, realmente Muito bonito Logo Posh aqui na frente Essa você sabe que você está tirando muita onda Observem que a luz de seta Ela também se repete aqui na lateral Como uma luz de posicionamento Esses pneus e rodas Olha que conjunto Temos então aqui Um pneu com medida 2, 3, 5 35, raio 19 Vejam Freios É disco Ventilados e perfurados A suspensão é independente Mac Pearson na dianteira E aqui nós temos também Amortecedores magnéticos Então ele não é ar Ele não aumenta Não diminui Mas ele consegue ficar Mais macio Um pouco mais duro Dando um pouco mais de estabilidade Seguindo então Vejam esse belo retrovisor Aerodinâmica Como falo para vocês Aqui é realmente Fundamental Vejam que aqui na lateral também Nós temos Uma ampliação Para diminuir o ponto cego Teto É em tecido Espetáculo né Vamos abrir daqui a pouco Mas abaixo nós temos Maçanetas E entradas de ar Para fazer o resfriamento Desse motor Chegando agora Nessa roda traseira Aqui nós temos um pneu Com medida diferente Da dianteira E aqui o pneu É um 275 35 raio 19 Os freios Continuam sendo A disco Ventilado E perfurado E a suspensão Também é Independente Mac Pearson Espetáculo né Realmente É um carro Diferenciado Chegamos já Aqui nessa traseira Lanternas Todas em full LED E aqui nós temos também Um pequeno aerofólio Você pode acionar ele manualmente Ou ele também aciona Em uma determinada velocidade Se eu não me engano É a partir de 100 110 km por hora Ele já é acionado Na parte de cima Temos ainda Um brake light Descendo aqui Nós temos Inscrição Porsche Boxer S É meu amigo E seguimos Então temos Esse belo escapamento A Krapovic Vocês sabem Que o ronco É bonito Vamos ver daqui a pouco Além também Desse belo extrator Aqui é o final Do para-choque Essa versão Boxer Ela tem um diferencial Para as outras Versões Porsche E ela está aqui Aqui nós temos Dois compartimentos Onde nós podemos abrir Aqui embaixo Vejam Abrimos o dianteiro E abrimos O traseiro Vamos lá Dar uma olhada Vamos lá Olha só Aqui nós temos Um pequeno compartimento Ele ainda possui Uma iluminação Vamos dar uma olhada Lá na frente Agora Para fechar Aqui não tem pancada Tá galera É só descer Encostou Deu uma pequena Apertadinha E está resolvido Vamos lá Vamos ver aqui na frente Olha só Temos mais Outro espaço Aqui Inclusive Aqui é onde Nós encontramos O step Esses dois espaços O dianteiro E o traseiro Você tem uma capacidade De 280 litros Realmente É bom É um carro Feito Para ser usado De verdade Esse é um carro Que as pessoas Lá fora Aqui o pessoal Não gosta muito De fazer isso Porque Acaba aumentando Muito A quilometragem Do carro Mas lá fora As pessoas Compram um carro Desse aqui Para viajar Galera Só viaja E usa de verdade Vamos agora Dar uma olhada No seu interior E vocês verão O quanto Ele é Lindo E luxuoso Começamos então Por essa porta Observem Olha esse belo detalhe Tudo Em couro Vermelho Os bancos Possuem memórias Três memórias O som da Bose E os dois vidros Dianteiros Reguláveis Retrovisor Também Possui Regulagem elétrica Dá uma olhada Agora nesse Belo interior Todo vermelho É muito estilo Imagina você Dando aquele Rolezão De capota aberta Nossa Mas tira Muita onda E aí galera Tá gostando Dessa avaliação Você teria Um Porsche Desse aqui Na sua garagem Fique sabendo Que ele não é caro Não Vocês vão ver Lá no final Que o valor dele É muito bom Claro Manutenção Você que tem Que estar preparado Mas não é nada Que também Fique te dando Problema o tempo todo Não Esses carros Aqui são carros De manutenções Apenas preventivas Troca de óleo Troca de pastilha De freio Só essas coisas Mesmo Inclusive Eu vou deixar O valor De pneu E pastilha De freio Para que vocês Possam dar uma olhada Observem Que aqui também Nós temos Apenas espaço Para duas pessoas E aqui atrás Nós já temos A parte do motor Inclusive Essa área A gente não consegue Acessar Porque o motor Boxer Justamente É o motor Central Inclusive Nessa versão S Ele trata-se De um motor 3.2 De seis cilindros Em uma disposição Horizontal Então ele fica Deitado assim Eu não lembro De outra marca Que tenha motores Horizontais Que não seja A Porsche Ele também Está ligado A um câmbio PDK De sete velocidades E a sua tração É traseira Com esse conjunto Esse belo Porsche Boxer Gera 310 cavalos E 36,7 Kilogramas Força De torque E isso A 4750 RPM Porque Esse motor Não é turbo Motores turbo Tem o seu torque Bem mais abaixo Mas não pense Que pela falta Do turbo Ele deixa De ser um carro Bobo não Tanto que ele faz Um zero a cem Em apenas 5,2 Segundos E sua velocidade Máxima É de 272 Km por hora Olha que espetáculo E sabe o que é o mais legal? Eu falei pra vocês Esse é um carro De uso E tem muita gente Aí que tem dinheiro E compra um carro Desse aqui Pra ser usado No dia a dia Pode ter certeza Sabe por quê? Porque o consumo Não é nada De assustar Tanto que o seu consumo Urbano É de 6,7 Km por litro E na estrada É de 13,3 Km por litro Olha que maravilha Não é à toa Que o seu tanque Possui 65 litros E sua autonomia Máxima Segundo a fábrica É de 865 Km Realmente Um carro Esportivo Perfeito Divertido E esportivo E ergonômico Nossa A gente nunca pensou Viver isso Em um Porsche Mas agora Você está vendo Nesse belo Porsche Boxer Mas sabe o que eu vou fazer Pra facilitar A nossa visualização Eu vou abrir Esse teto Claro Aproveita Dá uma olhada Na chave A chave é bem Padrão Zona mesmo É só Destravamento Da porta Destravamento Do compartimento Dianteiro E do compartimento Traseiro Apenas isso É um carro Que não tem Muita firula Ele é feito Pra ser divertido Ele não é feito Pra ser Uou Esse carro aqui Pra gente abrir O teto Ainda tínhamos Que puxar aqui Destravar Essa trava Do teto Aí sim Tudo pronto Nós temos O botão Aqui Ao centro Do console Olha que maravilha Que espetáculo Agora sim Agora sim A gente pode Respirar Um ar puro Que eu tava Passando calor Danado Facilitou Agora vamos Dar uma olhada Nesse belo Painel E nos equipamentos Começando 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 então Nesse belo volante Olha que maravilha Ele possui Um couro Em alcântara Costuras vermelhas Detalhe Em alumínio Espetáculo Realmente Vejam que ele também Tem pedal Shifters Aqui diminuímos Do outro lado Aumentamos Marchas E aqui Mais embaixo Nós temos Os comandos Pro computador De bordos Já do outro lado Temos também O Cruze Contron Olha que maravilha Como eu falo Para vocês É um carro Realmente feito Para viagem Galera Muito bom Realmente Desse lado Nós temos Velocímetro O Contagiros Ele é central É bem de carro Esportivo mesmo E aqui desse lado Nós temos Temperatura do líquido De arrefecimento Do outro lado Nós temos Marcação Do tanque De combustível Aproveita Dá uma olhada Na quilometragem 52 mil Quilômetros Rodados Realmente Muito novo Aqui é o centro Também Nós temos Um computador De bordos Não tem tanta função Não galera É simplesmente É um computador De bordos Realmente Bem simples Ele é feito Apenas Para a gente Ter algumas noções Por exemplo Como consumo Vejam Que temos aqui Uma média De 19 litros A cada 100 quilômetros Velocidade média Navegação Autonomia do tanque 132 quilômetros E voltamos de novo Lá Para o consumo médio Está vendo? Não é cheio De gueri-gueri não É um carro Feito para você Se divertir Já do lado esquerdo Do painel Nós encontramos Os comandos Para o farol E a chave Isso aqui É herança Do período De corrida Você vinha Correndo Para entrar no carro Para sair Nas corridas Era assim O piloto Começava do lado De fora Então ele corria Entrava no carro Ligava E já saia O fato da chave Estar desse lado Já facilitava Bastante Estratégia Total Já essa coluna De direção Ela possui A regulagem Mas é feita manualmente Os bancos Possuem regulagens elétricas Essas sim Muito boas Observem aqui Esse painel Lindo Todo costurado Em vermelho Um belo couro Temos ao centro Também Um relógio Com um cronômetro Descendo um pouco mais Saídas de ar-condicionado Temos ainda Essa bela Central multimídia Central multimídia Realmente muito boa Temos aqui Algumas funções Vamos dar uma olhada Observem Temos aí USB Rádio Temos aqui também Aplicativos de música Viram Realmente Muito legal Bem completinha E esse som da Bose Realmente faz a diferença Aqui também Já encontramos Os comandos Para o ar-condicionado E os modos de condução Vejam Temos Sport Sport Plus E também Temos O enrijecimento Do amortecedor Como falei para vocês Do outro lado Já encontramos O acionamento Do aerofólio E essa tecla Que eu não faço ideia Acredito que seja Controle de extração E estabilidade Agora Temos aqui sim Esse belo câmbio PDK Dupla embreagem Banhado a óleo Esse câmbio é espetáculo Você também tem A possibilidade De trocas sequenciais Mas tu tem a letra Atrás do volante Então não precisa se preocupar Observem Belo console Tudo vermelho Realmente tudo bonito Aqui do lado Nós ainda temos Um pequeno porta Objetos E vejam Ainda tínhamos aqui O acendedor De cigarros É Meus amigos Vejam Tudo couro Costurado Temos também aqui O acionamento Do teto E esse belo Porta objetos Aqui Nós já temos Até alguns equipamentos A mais Foi instalado aí Entrada USB Entrada auxiliar Entrada de iPhone E temos até Um comando aqui Da Pioneer Ou seja É dessa bela Central multimídia Instalada a parte Realmente Ela é muito melhor Do que a original Aproveita e observa Esses bancos Temos belas abas laterais Tanto no assento Quanto no encosto E vocês sabem Que até essa logo Da Porsche Aqui É opcional E tudo isso Torna esse carro Muito mais caro Olha que maravilha É muito estilo Né Já pensou Você na beira da praia Aqui ó Tirando uma onda Solzão Pá Nossa Meu amigo Ai Dinheiro Traz felicidade Pra caramba Agora Observem Que aqui na frente Nós ainda temos Esse belo Porta Objetos Deixa eu abrir aqui Porta luvas Né Vejam que é tudo Realmente em couro Aqui não tem miserinha Não Temos também aqui em cima Uma disqueteira E o espaço é bom Forrado Legal Aqui em cima Olha só Encontramos Dois Dois Porta garrafas É isso mesmo Vejam que Eles sempre Encontram Uma forma De colocar Equipamentos Aqui pra dar uma diferenciada Né Não vai faltar Nada Olha isso Espetáculo Né Agora você deve estar olhando Um belo Porsche Conversível Porsche Boxer S Espetacular E deve estar se pensando Aí Nossa Deve ser um carro De um milhão Nunca foi Esse aqui Nunca foi Por isso Vendeu tanto Hoje Ele é um carro Que tem um valor Assim Bem aceitável Tá É fácil De você ter um carro Desse aqui A manutenção Tá bem Como eu já falei Pra vocês Não é nada Absurda Mas Aqui nós temos O valor Do IPVA Não temos Do seguro Porque o seguro Essa é uma cotação Que o pessoal faz Lá em São Paulo Não teve referência Um carro mais antigo Um carro que não deve Ser fácil De você encontrar Peças de acabamento Esse realmente É sempre um grande Problema Pra esses carros É problema Pra carro novo Imagina pra carro Mais antigo Como esse aqui Mas é um carro De passeio Então não esquenta Muito tua cabeça Com isso não No caso do IPVA Uma alíquota De 4% Você tem um valor De 13.858 reais Mas E o valor Desse belo carro Aqui na Prime Car Ele está sendo vendido Por 369.900 Um valor bom Pra um carro esportivo E um Porsche Nossa meu amigo Tu não acha nada próximo Sendo Porsche Por esse preço Então eu vou deixar Pra vocês O site da loja E o Instagram Da Prime Car Pra que vocês Possam entrar Dá uma olhada Bate um papo com eles Faz uma visita Vem conhecer o carro Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Pra deixar você Com aquele gostinho De água na boca Vamos escutar agora Esse motorzão Então vamos lá Vamos dar o primeiro Toquezinho Agora Espetáculo E aí Gostou? Então aproveita Já deixa o teu like Se não é inscrito Se inscreva No nosso canal Agora mesmo E venha fazer Parte da família Curiosa Que cresce Cada dia a mais Aproveita Ativa também O seu sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Porque temos Sempre Ótimas dicas Pra ajudar você A escolher O seu carro ideal E quem sabe O seu carro ideal Não é um Porsche O meu é Eu só não tenho dinheiro Ainda pra ter Mas Muito em breve Com certeza Eu vou botar Um bichão desse Aqui na minha garagem Porque o som desse motor Realmente É estigante Muito bom Pra que você continue Assistindo nossos vídeos Eu deixo aqui do lado Opções de vídeos Ao centro Botão de inscreva-se Mas eu sei Você já se inscreveu Certo? Então Sejam todos Muito bem vindos Que Deus abençoe Cada um de vocês Um abraço a todos Fiquem com Deus E Fui 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 Obrigado.